Item 2, processo corretor de 1561-59-2012-75, pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo, metropológica da cidade de São Paulo, em face do despacho 4.259-2013, que anulou os efeitos de incorporação das parcelas de amortização e depreciação associadas a ativo, possivelmente inexistente, nas resoluções homologatórias que homologaram os resultados da segunda revisão tarifária periódica da recorrente e determinar a restituição aos consumidores dos valores atualizados a partir de junho de 2013. O diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 2 de julho de 2012, quando a homologação da terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana da cidade de S.A., a diretoria determinou a abertura de processo para análise da pertinência do recalculo das tarifas praticadas pelas distribuidoras antes da terceira revisão tarifária periódica, para eventual desconto e restituição de parcela de amortização e depreciação associadas a ativo, possivelmente inexistente, que vale ao cabo 246,474,87 m do cabo alumínio nu CA, 1.272 MCM, conforme glosa efetuado no laudo de avaliação de ativos apresentado pela distribuidora, apurando-se, nesse caso, o período de retroação e o correspondente valor incluídas a atualização e remuneração do respectivo montante. Em 17 de dezembro, a diretoria, através do despacho 4.259,2013, decidiu anular os efeitos da incorporação das parcelas de amortização e depreciação associadas a ativo, possivelmente inexistente, do referido cabo, nas resoluções homologatória 500, de 4 de julho de 2007, 674, de 1º de julho de 2008 e 832, 16 de junho de 2009, que homologaram os resultados da 2ª revisão tarifária da RECEL Atropaulo e determinar a restituição aos consumidores de R$ 626.052.455,00, a serem atualizado pelo GPM, a partir de 1º de dezembro de 2013, mediante a sua inclusão em percentual a ser oportunamente analisado e decidido, como componente financeiro negativo até os próximos 4 processos tarifários, reajuste ou revisões da atribuidora. Em 16 de janeiro de 2014, a EAS Eletropaulo interpôs pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo contra o despacho nº 4.259,2013. E em 27 de janeiro de 2014, o pedido de efeito suspensivo foi indefinido pelo diretor-geral através do despacho nº 161,2014. E em 29 de janeiro de 2014, foi definido a liminar, que concedeu efeito suspensivo à decisão constante no referido do despacho, até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração. Em 3 de fevereiro de 2014, o processo foi ainda distribuído, e em 19 de fevereiro de 2014 e 2 de junho de 2014, recebi o representante da atribuidora em reunião ao relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Sheili Contente, vice-presidente da EAS Eletropaulo. Bom dia a todos. Basicamente, o nosso recurso discute a fundamentação da ANEL para o seu despacho, que deliberou sobre essa questão do cabo. A ANEL disse que houve legalidade no ato de definição da BRR do primeiro ciclo, e na realidade por vício de motivo, porque o seu pressuposto fático era irreal quando a ANEL determinou a base de remuneração do primeiro ciclo. O que a Eletropaulo sustenta no seu pedido de reconsideração é que não houve vício de motivo e legalidade que fundamente a anulação da resolução homologatória do valor da base de remuneração. E, basicamente, isso por quê? Por um lado, a ANEL afirma que a BRR deveria ter correspondência com a situação física e contábil real dos ativos. Lembrando que isso é data de 2003, onde as empresas não tinham os instrumentos que hoje têm para essa correspondência. O que a Eletropaulo alega é que, na realidade, ao definir o valor da BRR no primeiro ciclo, aliás, em todos os ciclos, o que a ANEL define é um valor regulatório. Valor esse, que é um valor global, compatível com o conjunto de ativos que a concessionária tem, prestando o serviço de distribuição. Portanto, o valor regulatório final aprovado pela ANEL não pressupõe a exata correspondência com as quantidades físicas e nem de preço de cada ativo. Então, na realidade, o nosso entendimento é que o pressuposto fático da BRR foi real e, portanto, não houve vício de legalidade. Exemplificando a nossa tese, na realidade, por ocasião da BRR do primeiro ciclo, a ANEL efetou ajustes de aproximadamente 3 bilhões no valor do laudo. 3 bilhões equivaleram e equivalem a 25% do valor do laudo apresentado pela Eletropaulo. E mais ainda, para comprovar a tese de que o valor é regulatório, esse valor aprovado pela ANEL, ela considerou valores de com e cá, componentes menores e custos adicionais, únicos para diferentes tipos de obras. Ou seja, era como se uma obra subterrânea, uma obra de rede aérea, o seu componente menor sobre o qual se aplica ao custo do equipamento, ele tivesse o mesmo percentual. Ora, isso, à época, era admissível porque não se tinha os instrumentos e o conhecimento que se tem hoje. Mas, logicamente, isso é uma aproximação regulatória. nenhum trabalho de engenharia comprovaria a exatidão que se quer ter na comparação do equipamento cabo com a exatidão que não se teve e não se terá na comparação do com e cá regulatório que foram aprovados pela ANEL e aceitos pela empresa porque, senão, teriam sido contestados. E por que foram aceitos? Porque, na realidade, o que houve é a compatibilização do valor regulatório da BRR com o conjunto de ativos para prestação de serviços. Ou seja, essa compatibilização superou eventuais inexatidões pontuais que poderiam resultar dos controles e registros disponíveis à época. Bom, passando, na realidade, a ANEL coloca na sua decisão que, no segundo ciclo, a concessionária teve uma nova oportunidade de fazer uma nova conciliação físico-contábil dos ativos da base do primeiro ciclo. Ora, nós discordamos dessa afirmação da ANEL. discordamos colocando exatamente a própria resolução da ANEL que estabeleceu a metodologia do segundo ciclo. Por quê? Nessa regulamentação, a regulamentação só previa que a BRR do primeiro ciclo fosse alterada por movimentações ocorridas entre ciclos, adições, baixas e atualização monetária. Ora, não houve nenhum registro contábil de baixa desse cabo do primeiro para o segundo ciclo. Logo, não poderia ter havido baixa na base do primeiro ciclo. Ademais, a regulamentação aplicável ao segundo ciclo, ela só estipulava que essa conciliação físico-contábil fosse feita apenas para os ativos incluídos entre o primeiro e o segundo ciclo. Logo, não houve descumprimento pela Eletropaulo do que dispunha a regulamentação e não houve vício de legalidade. Então, na realidade, mais uma vez, consolidando nossos argumentos, dado que não houve registro de baixa do cabo entre ciclos, pela regra da blindagem, apenas as movimentações entre ciclos tarifários deveriam modificar a base blindada no segundo ciclo referente ao primeiro. E, na realidade, nos registros contábeis não existe essa baixa. Então, o cabo ao qual se refere a decisão da ANEL não se enquadraria, portanto, no conceito de baixa. Então, na realidade, nós entendemos que a agência não observou os limites previstos pela regulamentação, ou seja, a resolução que definiu o passo a passo para a formação da base do segundo ciclo, ao dizer que, na base do segundo ciclo, a empresa teve uma segunda oportunidade de fazer uma conciliação físico-contábil. Bom, então, basicamente, o que nós reafirmamos é que, dada a regulamentação que a própria ANEL emitiu para a formação da base, onde estão muito claros os procedimentos de atualização da base blindada no primeiro ciclo e os procedimentos da formação da base do segundo ciclo, onde, sim, na base do segundo ciclo, na base incremental, haveria essa indicação regulamentar de conciliação físico-contábil, nós entendemos que os comandos regulatórios existentes na resolução foram totalmente cumpridos pela S-Eletropaulo. Bom, vamos agora entrar no nosso pedido subsidiário. Na realidade, a Eletropaulo indicou que a base não era exata, e tanto não era exata que, de forma não exaustiva, nós indicamos alguns ativos subavaliados, ou seja, que não estavam contemplados na base do primeiro ciclo, e estavam, sim, em operação. Nós, inclusive, incluímos no recurso um laudo de uma avaliadora independente atestando a existência desses ativos. Então, de modo subsidiário, a empresa pede no recurso que, caso não seja acatado o pedido principal, que é rever a decisão, que seja subsidiariamente acatado o pedido de se avaliar também os itens subavaliados. Por quê? Em nenhum momento se discutiu se o valor da base da Eletropaulo é inadequado. Está se discutindo inexatidão pontual de ativos. Se essa é a discussão, então, nós solicitamos a ANEL que discuta não só a inexatidão de itens eventualmente sobreavaliados, mas também aqueles subavaliados. E gostaria de salientar que a própria CRE, no âmbito da nota técnica 220 de 2013, ela entendeu que, se fossem feitos ajustes retroativos, tais ajustes deveriam refletir tanto os ativos sobredimensionados como os ativos não considerados na BRR. Logicamente, após um processo de verificação da fiscalização daquilo que a empresa estava apresentando. Então, conforme eu disse, a empresa apresentou, sim, posteriormente, esse laudo. E, na realidade, nós reafirmamos aqui que seja acatado, caso não seja acatado o pedido principal, que seja acatado o pedido subsidiário. E aqui, fazendo um exercício, caso não haja reconsideração pela ANEL do pedido principal da Eletropaulo, uma eventual devolução de 25%, uma vez que a ANEL decidiu que a devolução será em até quatro anos, apesar de significar em torno de menos 1,7% na sua receita total, na sua contribuição para o IRT de 2014, para a concessionária, para a parcela B da concessionária, isso significa muito mais, significa menos 6,5%. Significa menos 24% da sua remuneração regular, e menos 31% da sua depreciação regulatória. Lembrando aos senhores que esse impacto ocorreria no momento de forte exposição financeira, não só da Eletropaulo, mas de todo o setor de distribuição, tendo em vista a nossa exposição na compra de energia, o alto nível de alavancagem do setor e a redução do EBITDA após o terceiro ciclo de revisões tarifárias. Dessa forma, eu gostaria aqui de reafirmar o pleito principal, de que seja afastada a decisão do despacho, mantendo o valor regulatório da base de remuneração do segundo ciclo da S. Eletropaulo, e como já falei antes, que caso o pleito principal não seja acatado, de forma subsidiária, se requer que sejam incluídos ativos não considerados na BRR e que forem apontados pela concessionária. E mais uma vez, eu queria trazer para a reflexão dos senhores, em nenhum momento desse processo se discutiu o valor da base, se discutiu a inexatidão pontual de ativos que compuseram a base. Se essa for a decisão que vá se atrelar à ANEL, me parece que para equilibrar essa decisão, certamente inexatidões também de subavaliações deverão ser consideradas pela agência. Muito obrigada. Ok. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio dos pareceres 622 e 623, e o caso específico aqui desse processo hora em exame foi o parecer 623, embora nos dois casos a análise jurídica foi muito semelhante. Como isso aqui já é um pedido de reconsideração que não foi examinado pela Procuradoria, até porque a Procuradoria já tinha se manifestado em relação às questões jurídicas, só rememoro que nesse parecer a Procuradoria entendeu que mais do que uma eventual inexatidão, o que se tratava aqui era de remuneração de um ativo inexistente, e que estava, portanto, englobado no conceito da nossa resolução do que tratava da hipótese de baixa nos ativos que compõe a base de remuneração regulatória. A Procuradoria entendeu, portanto, a Procuradoria, nesse parecer, concordando com a posição da SFF, que efetivamente não seria o caso abarcado pela blindagem. Do mesmo modo, até analisando a questão da eventual decadência, a Procuradoria entendeu que sim, seria necessário que houvesse um recálculo retroativo da tarifa da Eletropaulo, mas que ele teria como limite temporal a resolução homologatória 500 de 2007, que foi a primeira subsequente à homologação da base do segundo ciclo. Então, são essas as considerações do parecer 623, portanto, conduz à conclusão da Procuradoria pela manutenção do despacho 4259-2013. Trata-se do exame de recurso administrativo interposto contra a decisão da Diretoria do Decreto 4.259-2013, que determina a instituição aos consumidores de valor associado a ativo possivelmente inexistente, no montante de R$ 626,052.455. Importa esclarecer que a verificação da existência de ativo não decorreu da abertura da base de remuneração regulatória do primeiro ciclo de revisão tarifária da Eletropaulo. Tal base de remuneração regulatória manteve-se blindada no segundo ciclo de revisão tarifária periódico e no terceiro ciclo. Entretanto, durante a fiscalização do laudo de avaliação de ativo da ativo foi verificada uma incompatibilidade entre o referido laudo e os registros contáveis. Transcreva a seguir o trecho do voto do diretor André Pepitone, em que é constitualizado o processo de identificação. Registra-se que a dúvida quanto à existência do ativo surgiu em decorrência da glosa efetuada pela SFF no laudo de avaliação de ativos apresentado pela distribuidora para fiscalização e aprovação da base de remuneração regulatória para o terceiro ciclo. Esclarece-se que no laudo de avaliação de ativos apresentado pela concessionária constavam como imobilizado em 15 de abril de 2002 A SFF, ao fiscalizar o laudo e confrontá-lo com os registros contábeis da distribuidora, verificou que na contabilidade constava a imobilização em 15 de abril de 2002 de apenas 10.064 metros de cabo Dessa forma, a superintendência, por considerar confiável a informação contábil, ajustou o laudo pela diferença encontrada, ou seja, 246,474,87 metros de cabo o que foi refletido na base remuneratória da concessionária no terceiro ciclo. Destaca-se que a fiscalização da ANEL em nenhum momento realizou recontagem de ativos visando a validação das quantidades de ativos da concessionária Tampouco realizou nova apuração dos respectivos custos unitários de repulsão e valores de mercado objetivando a revaluação dos ativos da distribuidora A identificação da inconsistência das quantidades decorreu da simples comparação entre os dados constantes do laudo e aqueles registrados na contabilidade da concessionária no âmbito da fiscalização para aprovação da base remuneratória do terceiro ciclo Diante da data da imobilização do ativo em 15 de abril de 2002 surgiu então a dúvida quanto à possibilidade de que a diferença quantitativa maior tivesse sido computada na base da remuneração regulatória desde o primeiro ciclo Dessa maneira na terceira reunião pública extraordinária ao analisar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo com efeito retroativo a 4 de julho de 2011 O diretor relatou, após manifestar-se favoravelmente ao ajuste realizado pela SFF propôs a abertura deste processo administrativo para que, assegurado o contraditório e ampla defesa da concessionária seja analisada a questão de saber se é devido o recalco da história que foi praticada pela Eletropaulo A decisão da diretoria teve como base o posicionamento da SRE através da nota técnica 220-2013 e da Procuradoria Geral através do parecer 0623-2013 nos quais se concluiu que primeiro, houve erro na definição da base de remuneração do primeiro ciclo da Eletropaulo haja vista a inclusão de ativos inexistentes ou seja, o referido cabo no valor de 246,474,87 metros razão pela qual deveriam ser apurados os efeitos retroativos decorrentes do erro identificado segundo, o teste de consistência jamais respaldaria a inclusão de ativos inexistentes na base de remuneração c. a decisão de blindagem não tem o condão de convalidar erros materiais haja vista que nem mesmo a coisa julgada jurisdicional valida erros materiais e a ANEL homologou as tarifas da S. Eletropaulo nos primeiros e segundos ciclos utilizando como razão de decidir situação fática e real o que caracteriza vício de motivo do ato administrativo praticado no caso da resolução homologatória 146-2005 que homologou o tacho de resultado em seu pedido de reconsideração a S. Eletropaulo defende que não houve vício de ilegalidade no ato homologatório do primeiro ciclo isso porque, segundo a distribuidora a existência física de 246,474,87 m de cabo não integrou diretamente o pressuposto fático que compôs o motivo da resolução homologatória 146-2005 com base nesse entendimento a distribuidora afirma que não haveria que se falar em vício de ilegalidade no segundo ciclo o que caracteriza a falta de respaldo legal para a decisão que determina a baixa do ativo segundo a S. Eletropaulo o pressuposto fático considerado pela NEL para homologar sua base em remuneração não foi o fato isolado de que a quantidade exata de cada ativo em operação que passaria a integrar tal base existia e estava em operação mas sim o fato de o seu valor regulatório ser compatível com o conjunto de ativos para prestação de serviços de distribuição independentemente da verificação da quantidade exata de cada ativo operacional a distribuidora sustenta a argumentação de que a despeito do disposto no artigo 5º da resolução 493-2002 os artigos 6º e 10º da mesma resolução sinalizam que haveria possibilidade de ajuste no valor previamente exato resultante do processo determinado no artigo 5º dessa forma conclui que sua base de remuneração regulatória recebeu um valor regulatório que representaria um valor global compatível com o conjunto de ativos para prestação de serviços de distribuição em conformidade com o método de análise de consistência global então aprovado e que dessa forma não haveria o que se falar em vício de legalidade a distribuidora argumenta que caso fosse considerado que o pressuposto fático da resolução 146 consistia na exatidão da base de remuneração regulatória em relação à quantidade de cada ativo em operação então não faria sentido a glosa de mais de 3 bilhões ao valor global do lado de avaliação da base remuneratória a realização de ajustes nos percentuais dos componentes menores e custos adicionais de forma global também seria razão para indicar vício de motivo na resolução 146 é provável que haja inexatidão e portanto vício de motivo em todas as bases de remuneração regulatória das demais distribuiduras do Brasil apresentarei nos próximos parágrafos o entendimento da ANEL a respeito da identificação da ilegalidade o ato de definição da base regulatória dos primeiros e segundos ciclos da S-Eletropaulo que levou a diretoria a decidir pela baixa retroatividade pela baixa retroativa do ativo inexistente respeitado o prazo decadencial inicialmente transcrevo o trecho do voto do diretor André Pepitone a PGE esclareceu que com o que se concorda que a ANEL homologou as tarifas da S-Eletropaulo no primeiro ciclo de realização tarifária utilizando como razão de decidir situação fática e real o que caracteriza vício de motivo do ato administrativo praticado no caso da resolução homologatória 146 que homologou o resultado do primeiro ciclo se de fato a metodologia mencionada não autorizava a inserção de quantitativo de ativos no laudo de avaliação divergente daqueles constantes registros contados os casos deveriam reproduzir a situação física real dos bens e serviços após a finalização do processo de avaliação é inarredável a conclusão de que a ANEL homologou a tarifa da S-Eletropaulo do primeiro ciclo levando em conta uma situação fática e verídica que caso fosse conhecida a época ensejaria a realização de desajustes no laudo de avaliação por determinação da ANEL nesse contexto parece-me claro que a resolução 146 continha visto de motivo com efeito bandeira de Mello 2009 página 391 e 392 ensina que motivo é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato é pois a situação do mundo empírico que deve ser tomada em conta para a prática do ato se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver sido denunciado isto é o motivo que invocou foi inexistente ou o ato será invado como arrimo nessas lições pode afirmar que o ato administrativo que homologou o resultado da primeiro ciclo de revisão tarifária periódica estava invado de vício de legalidade uma vez que a situação fato invocada para aprovar a base de regulação regulatória se revelou posteriormente falsa sem que conseguisse demonstrar o contrário até o presente momento a essa eletropóloga verifica-se que não obstante a constatação de vício de legalidade na resolução 146 de 2005 foi em entendimento da PGE e posteriormente da diretoria que se encontrava ausentes elementos que indicassem a má fé da concessionária assim não se poderia anular a norma haja visto o recurso de prazo decadencial de 5 anos entretanto a PGE defendeu que a resolução 146 não foi o único ato administrativo da ANEL que homologou a base de remuneração regulatória isso porque a cada processo de revisão tarifária periódica atribuidora é definida o novo valor de base de remuneração regulatória observa que caberia atribuidora apresentar um novo laudo de avaliação contendo as adições e baixas à base de remuneração regulatória que é objeto de validação pela ANEL quando a aprovação do resultado da revisão tarifária periódica desta forma a PGE apresentou o entendimento de que deve haver uma correspondência entre o registro constante dos livros contados adições e baixas e a base remuneratória nesse sentido a manutenção no laudo de avaliação da base do segundo ciclo de quantitativo de ativo divergente do constante do sistema de controle patrimonial ainda que a imobilização desse referência à data anterior à data base do laudo de avaliação da base remuneratória do primeiro ciclo foi indevida cabia a Eletropaulo fazer essa análise de consistência entre registros contábeis e o quantitativo apresentado no laudo que subsidiou a base remuneratória do segundo ciclo ao não fazê-lo a ANEL acabou por mais uma vez homologar os resultados de uma revisão tarifária periódica levando em conta uma situação fática e verídica por conseguinte esse ato homologatório também padece de vítima e motivo tal qual a resolução 146 assumindo-se o cenário mais conservador em relação aos atos administrativos que homologaram a base remuneratória do segundo ciclo pode-se apontar como o primeiro ato viciado a resolução homologatória 500 de 4 de julho de 2007 que homologou prosoriamente o resultado da segunda ciclo de revisão tarifária da Eletropaulo a contagem do prazo decadencial de 5 anos assumindo-se novamente o cenário mais pessimista teria início com a prolação da decisão da diretoria da ANEL em 2 de julho de 2012 que homologar o resultado do terceiro ciclo da Eletropaulo determinou a abertura do presente processo para averiguar a pertinência do recalco das tarifas praticadas pela distribuidora antes do terceiro ciclo cumpre salientar que a própria distribuidora em sua manifestação assevera que esse ato é o que incontestavelmente poderia ser interpretado como aquele que impugnou a validade das tarifas praticadas anteriormente conforme dicção do parágrafo 2 do artigo 54 da lei 9.784 de 99 Sob essa perspectiva entendo que a ANEL pode anular todos os atos homologatórios do resultado do segundo ciclo da Eletropaulo quais sejam a resolução 500 de 2007 a resolução 674 de 2008 a resolução 802 de 2009 e por conseguinte acredito que deve haver o recalco retroativo da tarifa da Eletropaulo para todo o período abarcado pelo segundo ciclo com base no parecer da PGE a diretoria da ANEL decidiu que também a resolução 564 de 2002 que é o homologado do resultado do segundo ciclo apresentou o vício de motivo e portanto deve-se anular os efeitos da incorporação das parcelas de amortização e de apreciação associada ao referido ativo dado o prazo decadência de prescrição vê-se que não há decadência do direito da anunciação de anular e citada a resolução homologatória a vício que não transcorreu o prazo de 5 anos o entendimento apresentado pela S de que os cabos não integravam diretamente o pressuposto fato que compôs o motivo da resolução 156 não procede tendo em vista as conclusões da SRE e da Procurador Geral a respeito da compulsão da base remuneratória sobre esse assunto apresentaria a seguir as razões pelas quais a ANEL concluiu pela ocorrência de erro na definição da base remuneratória da Eletropal inclusão de ativos inexistentes referente ao cabo e na quantidade especificada anteriormente no primeiro ciclo da revisão tarifária a definição da base de remuneração foi disciplinada pela resolução 493 de 2 de setembro de 2002 esse regulamento estabeleceu metodologia e critérios gerais para a definição da base de remuneração visando a revisão tarifária periódica das concessionárias distribuição a avaliação dos artigos 15, 6 e 10 a seguir transcrito permite concluir que somente os ativos existentes e vinculados à prestação de serviços concedidos deveriam compor o laudo da avaliação e aí nós transcrevemos os artigos 5, 6 e 10 para a fim de primeira revisão tarifária periódica a concessionária deverá realizar a equalização da base de dados dos ativos de forma que os dados contábe reflitam os ativos de referenciamento existentes artigo 6 uma vez definida a base de remuneração inicial a movimentação de ativos integrantes da mesma deverá ser efetuada de acordo com o seguinte critério primeiro a adição de ativos segura a metodologia definida pelo manual de contabilidade de serviços públicos de energia elétrica segundo a baixa transferência de ativos será efetuada de acordo com o valor registrado na base de remuneração formada e o artigo 10 diz que a ANEL estabelecerá a metodologia para a comparação de ativos entre concessionários e poderá utilizar para definir ajustes nos valores a serem considerados quando na formação da base de remuneração no terceiro ciclo de revisão de falha periódica o processo de fiscalização do ativo imobilizado em serviço da S. da Tapaula percorreu uma série de etapas foi realizada a fiscalização a distribuidora foi notificada das constatações justificais por meio de termo notificação número 91 de julho de 2011 a constatação C3 no referido termo tratou dos cabos supostamente inexistentes a SFF comparou os valores constantes da base blindada do primeiro ciclo com os dados do sistema contábil da S. da Tapaula em 31 de janeiro de 2011 e percebeu um decreto de 246 com a 174 e 87 metros do referido cabo a subpreendida de fiscalização determinou a baixa dos ativos sem prejuízo de outras penalidades a providência seguinte foi ajustar a base de remuneração a ser utilizada no terceiro ciclo em sua manifestação ao termo notificação a S. da Tapaula se limitou a argumentação conceitual sobre a definição da base de blindada defendendo que em função da blindagem não estaria autorizada a revisão de quantitativos ou preços da tabela do primeiro ciclo de revisão tarifária em nenhum momento a distribuidora explicou a diferença de 246 474 e 87 metros entre o quantitativo de cabo de alumínio de CA 1272 mcm pelo contrário a S. da Tapaula admitiu a diferença detectada mas alegou a existência de outra diferença em outros itens de ativos mobilizados do serviço do primeiro ciclo que implicariam em subvencionamento da base de remuneração embora a definição de base de blindada somente autorize que se cuide baixas depreciações e atualizações monetárias dos ativos acompanhando o entendimento da SFF e SR e PGE a diretoria entendeu que essa condição não contempla a ocorrência de erro na definição original de base de remuneração decorrente da inclusão de ativos existentes na época o que representaria a remuneração de investimento não realizado dessa forma foi decidido que era devido a revisão da base do primeiro ciclo de revisão com efeitos retroativos limitados a 5 anos antes do termo de notificação em observância ao prazo decadencial isso poderia valer também para erros materiais devido a não inclusão de ativos existentes que eventualmente não teria sido considerado na base de remuneração do primeiro ciclo no pedido de reconsideração que é analisado a S-Eletropaula apresentou um laudo da avaliadora Levin com vistas a demonstrar o alegado subdimensionamento do quantitativo de alguns itens da base remuneratória do primeiro ciclo minha assessoria discutiu as conclusões de refiro de laudo com a SFF e concluiu pela sua extemporaneidade isso porque o documento comparou apenas alguns cabos das linhas subterrâneas existentes na data base de 30 de junho de 2011 os quais podem contemplar eventuais adições ocorridas durante oito anos passados desde o estabelecimento da base remuneratória do primeiro ciclo com os dados apresentados no laudo da avaliação na época portanto não considerou a totalidade dos meios corrobora com esse entendimento o fato de que o laudo de avaliação do primeiro ciclo devidamente fiscalizado e historiado pela NEL não apresentou sobras contábeis nem sobras físicas de cabo conforme previsto na resolução 493 de 2002 as sobras físicas foram consideradas no laudo de avaliação portanto além de ter sido comprovada a inexistência de cabos incluídos na base de remuneração do primeiro ciclo a concessionária não comprovou a existência de ativos que tinham ficado fora daquele laudo outro argumento apresentado pela recorrente está relacionado ao teste de consistência ao qual foi submetido a base remuneração remuneratória a ETC defende que na formação da base de remuneração do primeiro ciclo a agência teria aplicado análise de consistência global confrontando o resultado do laudo de avaliação da base com o valor original contável dos ativos das concessionárias no caso análise de intraconcessão bem como as bases de remuneração regulatória das demais concessionárias análise interconcessão assim os ajustes de aproximadamente 3 bilhões ao valor original do laudo foram efetuados na sua maioria nos valores dos ativos e não nos seus quantitativos de forma pontual portanto a juízo da recorrente esta metodologia resultou na aprovação de um valor regulatório que não precisava apresentar exatidão em relação à quantidade e preço dos seus ativos mas necessita na verdade ser consistente de forma global com o conjunto dos ativos para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica sob os argumentos acima a procuradora-geral da ANEL por meio do parecer número 623 de 6 de dezembro de 2013 esclareceu que o teste de consistência previsto no artigo décimo da resolução 493 de 2002 jamais respaldaria a possibilidade de inclusão dos ativos interdisciplinares na base de remuneração pelo contrário o objetivo da resolução 493 era o de eliminar possíveis distorções verificadas na base como também que o sistema de controle patrimonial da concessionária refletisse a situação física real desta forma destaco por muito oportuno que a base de remuneração foi formada a partir de avaliação realizada por empresas credenciadas pela ANEL cujo trabalho consiste a coletar de dados em campos e a confrontação deste dado com o sistema de controle patrimonial contábil e de engenharia da concessionária sendo esperado que ao final desse processo a concessionária juntamente com a entidade avaliadora deveria efetuar os ajustes necessários com o fio de que o sistema de controle patrimonial do ativo mobilizado em serviço refletisse uma situação física real conforme preconiza o item 13.3 do anexo sétimo da resolução 493 de 2002 ressalto que normalmente poderá não haver correspondência exata e precisa entre o valor total dos ativos registrados no sistema de controle patrimonial da concessionária de natureza contábil e o valor da base de remuneração entretanto a magnitude do erro identificado é relevante e não pode ser desconsiderado com efeito não é o valor contábil em regra que serve de parâmetro para valorar a base de remuneração com relação a glosa de mais de 3 bilhões ao valor global do lado de avaliação a distribuidora alega que a base de remuneração deve expressar exatamente a relação entre a quantidade de cada ativo em operação não faria sentido a glosa de mais de 3 bilhões sobre o valor global do celular de avaliação em relação a tal alegação importe de clarecer que a glosa aplicada ao lado da base de remuneração da S. atropólo decorreu do teste de consistência previsto no artigo décimo da resolução 493 de 2002 no referido teste foram comparados ativos entre concessionárias para definição de ajustes de valores e não nas quantidades a ser considerado na base de remuneração com relação aos ajustes globais nos percentuais de componentes menores e custos adicionais ainda ao questionar a exatidão da base remuneração regulatória com a quantidade de ativos os ajustes de componentes menores e custos adicionais são globais com base em percentuais entretanto tal afirmação é improcedente vale esclarecer que ajustes são feitos de forma discretizada e não global como defende o recorrente no caso da S. atropólo os valores de com ICA do primeiro ciclo foram ajustados apenas para medidores tal ajuste decorreu de pleito da própria concessionária portanto não foram efetuados ajustes nos quantitativos nem nos valores dos cápsulos os valores de com ICA são obtidos a partir do sistema de gerenciamento de obras de atribuição da S. eletropólo tendo em vista que os valores e não percentuais foram aplicados para cada tipo de unidade de adição e retirada constante do banco de dados independentemente do seu preço consequentemente os percentuais mencionados são cálculos resultantes dos preços constantes do banco de dados para esse tipo de material aplicado no sistema elétrico os componentes menores correspondem às reais necessidades para a instalação da respectiva unidade de adição e retirada e conforme o projeto de engenharia foram utilizados valores efetivamente utilizados pela S. eletropól assim a SFF em momento algum utilizou o critério de consistência global para a validação da base de remuneração a fiscalização do primeiro ciclo procedeu apenas dos ajustes pontuais ou seja ajustou o laudo de avaliação à medida que eram detectados erros bem como não houve de forma alguma ajuste nem em valores tão pouco em quantidade dos cabos por outro lado do que tange a quantitativos entendo que no primeiro ciclo não deveria haver discrepância entre o sistema de controle patrimonial resultante do processo de avaliação e o relatório de avaliação que seria elaborado ao final pela empresa avaliadora tanto que conforme foi destacado acima a avaliadora e a concessionária deveriam efetuar o ajuste no sistema de controle patrimonial de ativo mobilizado em serviço para que se refletisse a situação física real portanto no caso concreto quando da aprovação do reposicionamento da tarifa do primeiro e no segundo ciclo havia uma discrepância não informada pela empresa não detectada pela NEL entre o quantitativo de cabo de alumínio no sistema de controle patrimonial da concessionária e aquele constante do laudo de avaliação que subsidiu a formação da base remuneratória assim apesar de reconhecer que não se possui recursos modernos atuais para fazer o controle patrimonial desatis naquela época a resolução 493 reconhecia a possibilidade de se verificar essa situação determinando que as concessionárias buscassem a conciliação dos dados contábeis com a situação física real dos ativos de operação ressalto mais uma vez que a fiscalização da NEL não identificou erro no controle patrimonial dos ativos no caso contado portanto não é isso que está em discussão mas sim o valor da base de remuneração regulatória logo o erro identificado foi no laudo de avaliação que deu origem a base de remuneração regulatória do primeiro ciclo e não o sistema de controle patrimonial da empresa quando a ação aprovava inexatidão e portanto vice-motiva em todas as distribuidoras em seu recurso essa letra Paula sugere que provavelmente haja inexatidão e consequentemente vice-motiva em todas as distribuidoras do Brasil em relação a assertiva de que a revisão tarifária de todas as demais bases regulatórias da distribuidora do Brasil estariam com vice-motivo entendo que caso a SFF identifique erro na formação da referida base de outra distribuidora a superintendência deve instaurar processo específico para indicar a diretoria a respeito da necessidade de execução desses ajustes que apresente atizem indevidamente incorporados concluo que quando a formação da base de remuneração do primeiro ciclo em vigor através da resolução 493 induzia como esperado que o lado da avaliação deveria retratar o sistema de controle patrimonial e de engenharia da concessionária e que não haveria como tentar interferir a recorrente a possibilidade de inclusão de ativos que não existisse fisicamente portanto não podem prosperar os argumentos da empresa de que o teste de consistência respaldaria a inclusão dos ativos na existência ademais em seu pedido de reconsideração essa etropólia esclarece que não havia afirmado que as metodologias de apuração da base remuneratória admitam a inserção aleatória dos ativos respectivos laudo de avaliação e nas bases remuneratórias e regulatórias no entendimento da distribuidora durante o teste consistente a determinação da base já havia sido ultrapassada quando a exatidão pontual de quantitativos ativos e não haveria mais sentido discutir se o valor consistido perdeu o vínculo com a quantidade de pontual dos ativos estando na visão da empresa a fase de estabelecimento quantitativo totalmente superada nos procedimentos para obtenção de base remuneração aleatória entretanto como largamento exposto nesse voto o teste de consistência previsto no artigo 10 da resolução 493 não pode ser confundido com o tratamento global de valores sem guardar relação com os ativos em relação a sustentação oral feita pela representante da empresa com relação a questão de pedido subsidiário nós ressaltamos o parágrafo 47 antes de encaminhar para a conclusão esclarece que o pedido subsidiário de considerar no cálculo da instituição as parcelas de amortização e de apreciação associada a ativos existentes fisicamente em operação que não consta na base de agratória conforme o lado apresentado foi interposto pela primeira vez e ainda poderá ser discutido caso haja pedido de reconsideração nessa primeira análise concordo com o entendimento da SFF apresentado nos parágrafos 26 e 27 de que não foi demonstrado o alegado de subdimensionamento a seguir apresento uma síntese da justificativa apresentada no recurso da SFF e as minhas conclusões a alegação de que não houve vício de legalidade no ato homologatório do primeiro ciclo de revisão tarifária uma vez que a existência física de 246 com a 177 e 87 metros de capo não integrou diretamente o pressuposto fato que compôs o motivo da resolução 146 de 2005 não procede tendo em vista que a homologação da base administratória pressupõe uma correspondência entre registros constantes dos livros contábeis adições de baixa e a base remuneratória assim a divergência entre os quantitativos de ativos e laudo da avaliação e registros contábeis resultou na homologação da tarifa da SFF baseada em situação fato que verídia a distribuidora sustenta a argumentação de que sua base de remuneração recebeu um valor regulatório que representaria um valor global compatível com um conjunto de ativos para a prestação de serviços de distribuição em conformidade com o método de análise de consistência global então aprovado tal alegação não procede uma vez que tanto as áreas técnicas quanto a procuradoria são categórias em demonstrar que o valor de base de remuneração regulatória deve ter correspondência com os ativos físicos e efetivamente existentes de operação por fim a distribuidora argumenta que caso fosse considerado que o pressuposto fato da resolução 146 consistia na exatidão da base de remuneração regulatória em relação a quantidade de cada ativo em operação não faria sentido a grosa de mais 3 milhões ao valor global do lado da avaliação de base remuneratória a realização de ajustes percentuais componentes menores e custos adicionais de forma global também seria razão para indicar o vício do motivo da resolução 146 é provável que a exatidão e portanto vício de motivo em todas as bases de remuneração da demais distribuidora tais ponderações também não procedem pois a glosa efetuada deve-se ajuste de valores ativos não em quantidades ademais os ajustes componentes com ICA são efetuados de forma discreta por equipamento e em um segundo momento são consolidados em percentuais e finalmente caso outras bases de remuneração contenham quantidade divergente naquela operação o NEO deverá via CFF apurar e regularizar tal situação diante do exposto com base no que consta do processo número 48.500 06159 2002 de 75 volto para conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Letropaulo S.A. consta do despacho número 4.259 de 2013 que determinou a restituição aos consumidores de 626.052.455 a ser atualizado pelo GPM a partir do primeiro parágrafo mediante a sua inclusão em percentual a ser oportunamente analisado e decidido como componente financeiro negativo até os próximos quatro processos tarifários e reajuste da atribuidora eu retirei esse último parágrafo porque acrescentei esse 47 quer dizer vou ler o 47 que substitui esse último parágrafo ou seja houve uma na intervenção da representante sobre o pedido subsidiário ele está sendo acatado basta que seja feita uma solicitação do pedido de reconsideração é o voto em discussão esse assunto de fato ele já foi bastante discutido por ocasião do da análise do do pedido que foi relatado pelo doutor André pelo que eu aqui entendi não tem de fato assim conteúdo novo tem argumentos reforçam acho que conceitualmente que já havia sido considerado eu acho que já nos debruçamos sobre o mesmo aqui bastante em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator o programa que ele decidiu por conhecer e no mérito negar o movimento ao recurso administrativo interposto pelo eletropaulo contra o despacho 4.259 de 2013 que determinou a restituição aos consumidores no valor de 626 milhões 52 mil 455 reais assim atualizado pelo gpm a partir de 1º do 12 de 2013 mediante sua inclusão em percentual a ser oportunamente analisado e decidido como componente financeiro negativo até os próximos quatro processos tarifários reajuste ou revisão da distribuidora bem